Estão tramando brigas por alucinações Se são a favor do contra, brigas não são soluções Só porque sou meia força, me olham diferente Só porque não curto guerra, não me olham como gente Escuto seus conselhos, só sei que é ilusão Se olhar pelo espelho, só ver a solidão Escuto seus conselhos, só sei que é ilusão Se olhar pelo espelho, só ver a solidão Nos domínios do universo ninguém evolui a sós A humanidade na terra é a soma de todos nós Se a luta é descomunal, o ódio agita a terra Como um imenso vendaval, como fornalhas na guerra Escuto seus conselhos, só sei que é ilusão Se olhar pelo espelho, só ver a solidão Escuto seus conselhos, só sei que é ilusão Se olhar pelo espelho, só ver a solidão Estão tramando brigas, por alucinações Se são a favor do contra, brigas não são soluções Só porque sou meia força, me olham diferente Só porque não curto guerra, não me olham como gente Nos domínios do universo ninguém evolui a sós A humanidade na terra é a soma de todos nós Se a luta é descomunal, o ódio agita a terra Como um imenso vendaval, como fornalhas na guerra Escuto seus conselhos, só sei que é ilusão Se olhar pelo espelho, só ver a solidão Escuto seus conselhos, só sei que é ilusão Se olhar pelo espelho, só ver a solidão Escuto seus conselhos, só sei que é ilusão Se olhar pelo espelho, só ver a solidão Escuta os seus conselhos, eu sei que é ilusão Se olhar pelo espelho, só ver a solidão Se olhar pelo espelho, só ver a solidão